Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você tiver assistindo o vídeo o carro de hoje é o Lamborghini Reveton V12 6.5 48V ou seja o nosso tratoraço segue já adianta que está no meio do caminho com seu motor V12 6.5 48V que gera 67.3 kgf a 6.000 rpm e 650 cv a 8.000 rpm a pista é Los Pelambres Chile e o câmbio manual automatizado de seis marchas apenas uma embreagem bom vamos ver como ele se comportou O V12 tem boco cabeçal de alumínio duplo comando de válvula no cabeçal de acionado por correia atentada é perder os primeiros motores da Lamborghini Arrabeada Só teve 20 unidades produzidas é uma espécie de ponte entre o murciélago e o aventador Vamos a nossa dúvida Arrabeada Será que ele bateu a ferrari 4.5 48V especial? É, vai ser difícil com essa câmera não pode usar o Rufi RT2L Mercedes, bom galera, na volta rápida em visão externa eu explico mais Bom galera, antes da nossa apresentação da volta rápida aqui É, vamos ver, será que ele bateu já continuando antes né Mercedes SLS, MG Black Series O McLaren P412C O McLaren P412C O Mazantia Evantra A Ferrari 488 GTB O Ikuma Vulcano O Nissan GTR Nismo O Nissan GTR Nismo O GTR Spano Spano A Ferrari 458 Italia A Ferrari 478 O A Ferrari 504 A Ferrari F12 Benetra Ah, vamos aqui, vamos ver A minha escolinha Bom, a Ferrari F12 Benetra aqui Lembrando que atrás da F12 Benetra vem justamente o Diabo Então atrás do Diablo ele não fica E na frente da Ferrari Da 468 Itália Tem justamente o Aventador Então a frente do Aventador ele não fica Bom galera Nosso Lamborghini Reventon Colocando na pista seu V12 central Tração integral Seus 67.3 de torque E seus 650 cavalos na pista Seu câmbio manual automatizado De 6 marchas E como falei Seu tração integral Bom galera Agora vamos a nossa volta rápida Para ver como ele se comportou Nessa pista Vamos lá O peso dele é 1665 kg Arrabiada Olha os seus Lamborghini lá Não tiveram como comemorar Mas não tiveram muito o que se decepcionar Até dá para se dizer que ele foi bem 20 unidades produzidas Curva difícil Rabeada Rabiada Chiquene Tempo de volta Um minuto Cravado E 262 milésimos O que o deixou Na 33ª colocação geral Atrás do Mazante Evantra E na frente do KTM SP300R Ou seja Passou o trator Na No 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 Icona Vulcano Na 488 GTB E no restante Mas Não deu para passar o trator Na McLaren 570S E no Mazante Evantra Para cima Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau